Você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo Geeks Senhoras e senhores, Fortnite Atrever's Killer in Purple, episódio número 2 Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo no meu canalzão Estão gostando desse conteúdo? Eu vi que vocês amaram Killer in Purple Então estou trazendo aqui o episódio número 2 para vocês Eu estou vestido de roxo, não parece pela câmera aqui, é roxo, tá bom? É roxo, vai parecer azul, mas é roxo E senhoras e senhores, cara, vamos começar então esse episódio Mas antes eu vou pedir um favorzão para vocês, já sabe, aqui embaixo Deixe o seu joinha, se inscreve no canal E é claro, se você for novo, ativa o sininho das notificações Para não perder nada aqui, ok? Sério, senhores, no último episódio eu comprei um traje animatrônico, ok? Bacana, coisa de sempre Mas eu aprendi nos comentários de vocês só depois que dá para botar criança dentro do animatrônico Então, eu gastei dinheiro à toa, eu achava, mas no final das contas vocês estavam certos e tinha uma função Bom, vocês vão ver ao longo do vídeo Mas, Geeks, muito obrigado pela sua atenção E sem mais delongas, vamos nessa! Perfeito, Geeks, vamos lá, ó Antes de a gente jogar, eu vou mostrar para vocês que eu tenho algumas técnicas novas aqui Mas também quero mostrar para vocês que eu joguei muito esse jogo e já tenho 103 pontinhos aqui, ok? Mas eu vou mostrar para vocês a técnica, entendeu? A técnica antes da gente, né, começar aqui, ó, entendeu? Chegou, carregou o jogo, Geeks, carregou, ó, vem cá, aqui, carrega, meu filho Carregou aqui, ó, vem cá, ó, carregou, vem aqui, ó Vem aqui, ó Na caruda mesmo, ninguém vê, cara, ninguém vê, ó GG, mano, é isso, ó, já matei, cara, olha assim Eu sou incrível, não é verdade? Muito bem, senhoras e senhores Eu vou só esperar carregar esses pontinhos aqui, tá? E ver se alguma criancinha vai querer... Oi, moço, dá licença Ver se alguma criancinha aqui vai... Olá, meu querido amigo, bem-vindo aqui ao meu covil Adoro esse jogo, gente Jogo incrível, mal otimizado, mas um jogo incrível, incrível, ok, senhoras e senhores? Bom, só nessa noite nós já fizemos assim muitos pontos, não é verdade? Deixa eu ver se eu consigo conquistar alguma criança aqui, né? Ah, claro que não, né? Oi, moça, venga, oi, tudo bem? Ah, já, já, já estraguei tudo, né, o jogo aqui Tá, ganhei mais um pontinho, tá bom, vamos embora Lago Mano, matei quatro, hein, ó, 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 o que, ó Eu tenho um minuto de vídeo, o que que é isso? Eu sou o pró, eu sou o pró Mas é claro, geeks, que agora é o momento bom mesmo, senhoras e senhores Agora é o momento que a gente vai fazer as compras Sim, com certeza, vamos fazer compras Porque eu adoro, se o jogo não travar, né, porque Bom, senhoras e senhores, vamos fazer as compras aqui, então Vem comigo, vem comigo fazer compras, não é? Shopping, vamos lá, ó O mano Jack, ele falou que eu tenho que comprar algumas coisas Como, por exemplo, confiança E eu acho que vou comprar mais um, mais uma criança 40 Ai, já dava agora uma nada, né, cara Deve ter feito melhor essa conta Vamos ver agora o que que acontece aqui, senhoras e senhoras Uhum, 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 uhum O que que eu comprei mesmo? Você é burro, cara, que loucura Ai, eu não consegui matar ele Gente, eu não, eu comprei mais uma criança? Ah, tem mais uma mesmo É, mimo Beleza, eu tô mais rápido Ele vai me seguir Vem, criancinha, venha comigo Eu tenho aqui uma casinha pra você Me se... Fa-lo-me Entra, entra, criança Fica à vontade Eu sou incrível Olá, senhora, tudo bem? Opa, você vai entrar aqui no meu cafofo E... Oi, por favor, mas seja bem-vindo aqui Essa fase tá boa, hein? Travou Essa fase aqui tá boa, gente Essa fase aqui tá boa Eu achei que esse aqui ia ser meu amiguinho Mas eu tava enganado Não quis ser meu amigo, não Eu cumpro um negócio de confiança Mas não sinto muita mudança não, assim, Nix, né? Isso, criança Corra pros colos da mamãe Cadê? Você também Vai embora aqui, ó Da minha pizzaria E você, moço Tá fazendo o que da vida aí? Ó, dá pra dar zoom Oi, Tica Oi Fred, tá dormindo Ai, fora, família Bom, vou encerrar o turno por aqui Cês já entenderam, né? Como é que a coisa funciona, né? Cês tão entendendo aí, né? Hehehe Esse jogo é maravilhoso Será 06 Sobra de dúvidas É o melhor jogo que eu assisto aqui no canal É claro também Que tem várias questões envolvidas, né, gente? Vamos lá Ó, agora Eu vou Dá pra comprar alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui Se dá pra comprar alguma coisa aqui Eu vou ver na entrada aqui Porque, ó Vou fazer aqui shop Eu sei que tem Dave aqui, né? E Dave Miller Será que é ele? Desbloqueamos Vamos dar uma olhada aqui Dave Miller Que que é isso? É uma nova fase? É um outro personagem? É isso? Eu não sei mesmo O que que eu sou agora? Eu sou um pepino? Eu sou uma berinjela? Que que é isso? Que barulho foi esse? Ó, galera Me falaram pra ver um easter egg aqui, ó É isso o easter egg? Mano, eu tô super rápido Que isso? Uh, agora eles estão em seguir Travou Vem cá Vem, amiguinho Me segue, amiguinho Vem aqui Entre na minha casinha, amiguinho Aqui você vai ser feliz Na vida após a morte Vem, amiguinho Vem Você vai adorar aqui Entra, entra, entra Muito bem Entra aqui Boa, amiguinho Você é boa, amiguinho Aquela criança ali Não foi do canal ainda, não? Não vai embora Mano, o que que eu faço? Eu só fico mais rápido Com essa berinjela aqui Do que eu entendi, né? Tá bom Então, beleza Geeks Eu acho que assim Os dias ficam mais rápidos Eu desbloqueei o Dev Miller Não mudou quase nada Eu esperava uma mudança melhor Mas, aparentemente Não mudou troca nenhuma Bom, eu não sei o que esperar Vamos ver quantos pontos agora eu tô fazendo E se vale a pena continuar nesse ritmo Ou então se eu vou fazer alguma coisa a mais, ok? Tá menos lagado hoje, né? Eu mexi um pouco nas configurações do jogo 11 pontos Eu quero comprar mais um animatronic E eu não posso comprar mais confiança, cara Posso comprar os Spring Traps Algumas coisas Mas não sei não, senhoras e senhores Eu virei o We Left Eu ganhei confiança Então, acho que agora Em toda partida Pelo menos um Eu devo conseguir matar Além da minha Belíssima habilidade De ser rápido, né? Aqui, ó Vem, vem, vem Pegou Ninguém viu nada Ninguém viu nada Ninguém viu nada Esse jogo é incrível Eu adoro esse jogo, gente Eu quero comprar mais um traje animatronic Um sempre vai confiar em mim Vem Vem, amiguinho Me segue Eu sou o Akira Afton Seu amiguinho Me segue Vem aqui Vem aqui, amigo Amigo, você é muito lento, amigo Pelo amor de Deus Não, não foge O outro O outro tá correndo Vem, amiguinho Vem Esse jogo é maravilhoso Esse jogo é incrível, galera Olha lá Eu tô me divertindo Agora a brincadeira tá ficando bala Tá ficando dar Agora sim a brincadeira tá ficando divertida Entendeu? Então, não vamos perder mais nenhuma oportunidade aqui Nós viemos Galera, eu vou jogar mais um pouquinho aqui Vou continuar Eu tô me divertindo Não sei se você tá se divertindo Eu tô Nossa, sério Tá bem legal mesmo, viu? Jogo incrível Quantos pontos nós já temos? 22 Deixa eu ver um negócio aqui Scrap trap Ah, tá o outro Os outros Nossa senhora, cara São quantos personagens que tem isso? Nossa, até o Dreadbear, cara Tem de Natal Tem como virar um Scott Coulton Ah, eu posso desbloquear a cozinha? Ah, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos nessa então, senhoras e senhores Sem enrolação, hein Ou será que eu compro mais crianças E aí eu posso aumentar minha chance de confiar em mim? Não sei O que vocês acham melhor? Comenta aí pra mim Vai que vocês têm uma ideia boa? É claro que eu vou ler isso aí no próximo vídeo, né? Mas... Ui! Olha o que aconteceu Nossa, esse animatronic que tava aqui o tempo inteiro Nem vi Que coisa, né? Nossa Quer ser um amiguinho? Oi, amigo Só um, né? Sempre é um, né? Sempre é um que me segue, né? Só que talvez eu tenha sido burro, né? E ter chamado uma criança, né? Esperado ao invés de elas entrarem aqui Oi, moça Dá licença É, então vem cá Aham Entra aí Entra aqui, amiguinho Oi, eu sou seu amiguinho Amiguinho Aqui na Afton Corre, criança Pelo amor de Deus Eu tô esperando elas correndo Elas não correm, cara Ai, esse jogo trava muito Tá, vocês já vão vazar Eu também já vou vazar Ai, eu quero minha casa Seus bocós Seus burros Não confiam em mim Uma pessoa tão maravilhosa Idônea desse nível, cara Tão incrível que eu sou E as pessoas não acreditam em mim Cara, um negocinho impressionante Me deixa até triste isso, gente Só quero que elas entrem ali No meu quartinho, gente Gente do céu Vamos dar uma olhada aqui Beleza É claro que é uma brincadeira Ah, eu vou comprar agora Mais um traje animatronic Vamos ficar com quatro pontos Eu quero ver Se eu vou conseguir render Mais pontos agora, hein Porque se eu não render mais pontos Eu gastei dinheiro à toa E aí eu vou ficar chateado Mas eu suponho Que a gente vai ter uma função Né, esse outro animatronic Quem que é? Ah Dá quatro pontos Dá quatro pontos Agora eu gostei Vamos aguardar um pouquinho Esperar essas crianças Entra na minha sala Isso, entra aqui na minha sala Isso, já vou entrar antes de você Vem, amiguinho Vem, amiguinho Entra aqui, amiguinho Oi, mamãe Aquela criança Mas eu ganhei na loteria hoje E essa criança aqui Ela vai me seguir? Me segue Todas caíram na bait Galera Eu tô vestido de uma viúva negra Sabe aquelas aranhas assim Vem, criança Me segue Pelo amor de Deus Pode ser lenta Cara, eu consegui Todas as crianças Vem comigo Vem, vem, vem Entra aqui Oi Ai, travou Meu trabalho Aqui está feito Um bom dia Pra você Senhoras e senhores Meu trabalho aqui Tá feito Eu vou fazer mais um dia Aqui agora Maravilhoso É É isso aí Manos Vocês viram isso, cara? Eu consegui literalmente Todas as crianças Foi um feito inédito, cara E olha só Em uma 21 pontos já Caraca Ó, agora eu vou juntar 40 Porque eu quero mais crianças Aí eu tenho mais chances Delas serem burrinhas Ok Burrinhas, burrinhas Burrinhas, burrinhas Acho que eu tô ficando louco Igual o Willian Mas tudo bem Tudo bem Eu sou um jogo Alô, alô Meus amigos Aquele abraço Eu vou ficar esperando ali Na minha salinha Entra ali, ó Ali, ali, ali Ali é bom Ali é da hora Entra ali É Vamos cantar uma musiquinha Pra eles É Então é Natal E o que você fez Não, moça Atrapalhou o menino Moça Não tem problema, não Não tem problema Não sou ciumento Então é Natal E ano Não, criança Você vai me seguir, amiguinho? Ah, esse cara é muito fofinho Ele tá sempre no mesmo lugar Ele sempre morre Da mesma forma, né? Ele é muito fofinho Ele é biguinho Vem, amiguinho Entra na minha sala, amiguinho Vem Vem aqui, ó Tô aqui, ó Será que ele vai entrar Também, o verde? Ah, não Ah, o verde não Olá, criança Tudo bem com você? Você tá vestido de amarelo? É mesmo? Você gosta da chica? Ah, vai aprender a amar agora Aê É, tem mais uma criança ali Não tem? Será que eu consigo A confiança dela? Eu acho que não Mas Eu tô fazendo uma sequência De killing spree Nossa, já é pentakill já, cara Já é tetakill já, família Nossa Oi, avistade verde Você gosta do bone Ou da chica? A chica dá mais pontos pra mim E aí, galera? Já virei pro nesse jogo Daqui Tinha que ter o meu Pôster aqui Nesse jogo Meu Pô, aqui, ó Bota essa cara aqui, ó Não, não corta Ah, ah, ah Bota essa cara aqui, ó No final do dia Gente Gente Mas eu tô unando esse jogo, cara Esse jogo tá fácil Eu tenho que passar umas dicas Pro Jackson Blade, né Senhoras e senhores Porque ele não pegou ainda A malícia do jogo, né Gente Que aí você chega assim Oi, criança Tudo bem com você? Deixa eu dar uma olhada aqui O que que aconteceu? O que que aconteceu? Deve ter ido embora Com certeza a mamãe chamou ele Ô, moça Você sempre me atrapalha, né Moça Entra ali, menino Entra ali, ó Olha ali, olha ali, olha Olha lá Oi, menino Você tá de rosa? Por acaso você gosta da chica? Ela ama você Ela te ama Olá, criança Tudo bem com você? Nossa Você tá tão bonitinha, né Você quer entrar na minha sala? Eu vou deixar você fazer isso na Pacifica Olha que bonito esse poster, né Fica olhando pra ele, tá? Você vai me seguir? Gente, eu tô adorando esse jogo Esse é o melhor jogo de 2021, cara Acredita no que eu tô falando Vem, vem aqui Eu tenho um poster aqui dentro, amigo Amigo? Oi, amiguinho, vem Isso, amiguinho Vem, amiguinho Tô só bandido aqui, gente Tô só bandido E mais um pontinho aqui, ó Ai, nossa Eu tô honrando esse jogo Para com isso, cara Ai, meu Deus Eu adoro esse jogo, senhoras e senhores Adoro esse jogo Adoro esse jogo Adoro esse jogo Adoro Um jogo incrível Um jogo extraordinário E vestido de roxo, hein Eu acho que é a camiseta que deu sorte, hein, gente Tô vestido de roxo aqui Eu tô no personagem Então eu estou no personagem, ok? Vamos dar uma olhadinha agora Eu acho que eu já tenho bastante pontos, ok? Será que eu compro mais um traje animatronic Ou será que eu compro mais criança, Geeks? Eu acho que eu vou comprar mais um traje animatronic Porque se o Bonnie era 3 e a Chica foram 4 Talvez o próximo seria 5 pontos E aí o que acontece? A cada criança eu ganho 5 pontos Mais um ponto do outro Eu vou comprar mais um traje animatronic, ok? E vamos dar uma olhadinha, né? � E aí o Zeits Eu não tenho tempo daqui Zeitsi! Zeitsi! Cadê? Oh, é o Foxy Você dá quantos pontos? Dá 5 pontos mesmo Nossa! Nossa, nossa, nossa Seu poderosíssimo bilhete Senhoras e senhores Ô moças, tu sempre atrapalha, né, menina? Pelo amor de Deus, gente o menino você me atrapalha da licença você é desprezível o oi 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 menino eu tô aqui eu tô aqui ó você gosta de animatronics é uma raposa aqui pra você olha que bonitona é quebrado mas é bonita né oi 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 nossa mas agora tá muito fácil a tá geralmente são burros não sabe que é uma porta ou então vocês são busquem uma porta né bom consegui todo são 20 pontos já opa deixa eu segurar mais um pouquinho para pegar esse ponto 5 2 a acabou meu dia tudo bem né já estamos progredindo maravilhosamente bem cara eu tô gostando de agora o jogo vai agora eu confesso para vocês senhores e senhores de 28 já caramba próximo vai ser comprar mais criança em você comprar mais criança exatamente é isso aí é isso aí mesmo que a gente viu isso aquela criança que nem mágica assim ó sumiu incrível gente como pode né essa mágica é muito mágico mesmo bom deixa eu dar uma olhadinha aqui então aparentemente a gente pode liberar isso aqui ó nível 2 tá mas até agora nada ok então nossa foram seis pontos oi tudo bem oi 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 fugiu saiu daqui não sei o que aconteceu tudo bem com você como você vai tá bem bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia gente sai da porta gente menino que vai entrar gente para com isso atrapalha mesmo que fred né não tem fred não tá menino tem foxy ai que fofinho gente essas crianças são maravilhosos vocês estão me ajudando viu graças a vocês eu vou botar todos juntos eu vou fazer um marco de novo viu ai obrigado viu não é não vai ser em vão vocês vão ser pagos algum dia não com dinheiro não é mais uma criança não tá bom vou esperar mais um pouquinho esperar mais um pouquinho pouquinho só dois uma vez você vai ganhar pontinho não ganha tá bom então vamos embora senhoras e senhores eu quero só pegar mais uma criança para a gente ver o que a gente faz aqui tá senhoras e senhores é eu sei que tem como a gente ser pego pela polícia ainda mas eu não fui trouxa o suficiente de mostrar a faca na frente das mamãe não não calma calma eu sei que eu mostro toda no começo de noite mas eu não mostrei ainda tá calma 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 eu sei de mas é que né e vamos comprar aqui mais crianças 3 2 1 e fomos beleza 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 5 crianças agora serão 6 né 6 crianças será nossa senhora não foi uma duas três quatro cinco seis set nossa tem muita criança cara eu não conheço todas aí a gente tem que ter uma certa cautela uma calma uma sempre entra né oi oi amiguinho tudo bem com vocês oh mãe dá licença mamãe isso obrigado você sempre atrapalha viu nossa não fica no meu caminho não tá eu tenho uma faca esse jogo trava muito cara esse jogo trava demais cara ai não isso não quis me seguir oxi tá mais difícil agora é tá mais difícil tem 25 crãs e nenhuma nenhuma quereça confiou em mim é tá bom deixa eu ir embora né depois dessa aí fui mandado embora ó matei 3 senhoras e senhores matei 3? 3? foi tudo isso? é tá bom muito bem senhoras e senhores fizemos um tremendo avanço hoje aqui em Killer in Purple não é verdade? um jogo extraordinário que eu me diverti demais vamos ser sinceros desbloqueamos o novo personagem o Dave Miller e é claro que a gente tem muita coisa pra fazer nesse jogo ainda ok? então se vocês quiserem que continue essa série já sabe deixa aqui embaixo o seu joinha se inscreve no canal não perde a oportunidade não eu vejo vocês numa próxima oportunidade uma boa segunda-veira pra vocês valeu beijo abraço fé em Deus valeu e fui! tchau 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 tchau